Olá meus amigos sejam bem-vindos para mais esse vídeo e hoje eu vou colocar o revestimento nessa parede e naquela outra lá do final me acompanhe nesse vídeo aqui a gente já pintou essa textura que já havia nesse ambiente aqui na parte de cima a gente fez um trabalho de impermeabilização utilizando o rebotec temos o vídeo aqui no canal tá bom vale a pena dar uma olhadinha não precisou colocar o telhado aqui a gente já colocou todas as tampas e tomadas a vale a pena lembrar que esse piso aquele de um e cinco e meio por 50 cm é em 3D uma madeirada muito bonito esse ateliê aqui vai ficar bem bacana após está todo mobiliado estarei voltando para fazer um vídeo já com esse ambiente aparelhado aqui para mostrar para vocês como que ficou não é um ambiente muito grande mas ficou bem charmoso e essa parede aqui a gente utilizou a massa acrílica tá bom pessoal muito obrigado tchau tchau fiquem com Deus